Coceira no nariz, na garganta e nos olhos, tosse, espirros e coriza constante são sintomas de alergias respiratórias. Quem tem rinite e asma, que são as mais comuns, costuma ter crise quando entra em contato com os chamados agentes irritantes, geralmente poeira, ácaros, fungos e pelos de animais. Mas, segundo a otorrinolaringologista do Hospital Universitário da USP, Maura Neves, fatores ambientais também podem desencadear crises. Nessa época do ano, os alérgicos apresentam os sintomas de maneira mais frequente. Porque a gente tem um clima que é mais frio, então o ar frio é irritante para a via respiratória, seco, o ar seco também é bem irritante para a via respiratória, e essa condição climática predispõe à concentração de poluentes, e todos os poluentes são muito irritantes. A poluição ambiental, a poluição de indústria, de carro, Então, isso é muito deletério para o sistema respiratório e a gente começa a ter sintomas. Alguns cuidados e medidas simples podem prevenir as crises e aliviar os sintomas, como umidificar os ambientes quando o clima está mais seco e fazer inalação. A lavagem nasal com soro fisiológico também é fundamental, segundo a médica Maura Neves. Isso realmente ajuda, porque remove o material particulado que fica dentro do nariz, que a gente inala e fica lá dentro. Então, quando a gente joga o soro no nariz, o soro remove isso de uma maneira ativa. Então, diminui o tempo de contato daquilo que a gente inalou com a via respiratória, e diminui a chance de ter os quadros sintomáticos, que é a rinite, a asma. A médica ressalta que a limpeza nasal deve ser um hábito diário, independentemente da estação do ano. A recomendação é lavar o nariz pelo menos duas vezes ao dia e, quando houver sintomas de alergia, aumentar a frequência. Pessoas de todas as idades podem e devem fazer a higiene nasal, mas com alguns cuidados, dependendo do método utilizado. Os métodos que são mais seguros, que são os que a gente tem disponíveis nas farmácias, são os jets, que são os dispositivos dosimetrados. Então, esse você não vai ter dificuldade. Se você vai colocar no nariz, vai apertar o dispositivo, vai contar um, dois, três e solta o dispositivo. E aí, repete na outra narina. Os outros dispositivos que muitas pessoas utilizam, depende bastante da intensidade com que você joga esse soro dentro do nariz. Então, é bem frequente as pessoas usarem seringas com soro fisiológico. Nesses casos, tem que tomar mais cuidado e conversar com o médico para saber qual a posição adequada que você joga o soro no nariz e a força. Porque se jogar com muita força, realmente pode causar algum otite, alguma inflamação nesse sentido. Limpar a parte externa do nariz também é importante. E para não machucar a região, que fica mais sensível quando acoriza, o melhor é usar produtos que, além de limpar, ajudam a proteger e a hidratar a pele. Lenços nasais, umedecidos com solução salina, são os mais indicados nessa situação. Legenda Adriana Zanotto